O titular da Delegacia de Polícia de Itatiba do Sul, delegado Gustavo Villasboa Secon, indiciou por duas tentativas de homicídio triplamente qualificadas o autor do ataque com pauladas a uma menina e uma idosa ocorrido no final de junho deste ano. As qualificadoras foram por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após a investigação, o inquérito policial foi concluído e remetido à justiça na sexta-feira passada. O autor do ataque, de 43 anos, está preso. Segundo a polícia, ele possui antecedentes criminais e um histórico de violência, incluindo uma tentativa de homicídio. De acordo com o delegado, o ataque contra as duas vítimas permanece sem motivo. A criança de 10 anos, com ferimentos principalmente na cabeça, recebeu alta da UTI do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo na tarde desta segunda-feira e foi transferida para o quarto. Ela deve passar por mais uma cirurgia ainda nesta semana. Por sua vez, a idosa de 70 anos recebeu atendimento médico e já teve alta. O crime aconteceu na tarde do dia 29 de junho, na localidade de Sete Lagoas. A menina foi a primeira a ser atacada e ferida gravemente pelas pauladas, deferidas com um pedaço de madeira pelo indivíduo, que foi detido em seguida pela Brigada Militar.